Mãe, Mãe Senhor, com todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o seu desejar, anda o seu gosto, como se fosse você, como se a dor quer despedir. Você é que sente você, anda o seu próximo, como se fosse você, como se a dor quer despedir. Por isso que mais eu sei. Mãe Senhor, com todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o seu desejar, como se fosse você, como se a dor quer despedir. Você é que sente você, anda o seu próximo, como se fosse você, como se a dor quer despedir. Mais um dia, como se fosse você,udo caminhando na vida, como se fosse você, quanto se fosse você. Não é ser bom